Olá pessoal do sexto, tudo bem? Bom dia, espero que todos estejam bem. Estou morrendo de saudade de todos e hoje vamos para o nosso segundo vídeo aula. Tudo bem? Hoje a gente vai estar utilizando o nosso recurso, vai ser a internet, o Word, esses são os nossos recursos e pesquisas. Então é isso. Então o que a gente vai falar hoje? Hoje a gente vai falar sobre a estrutura do Word, para a gente entender melhor como que funciona todas as ferramentas, por que a gente mexe em cada ferramenta, qual a função de cada ferramenta, a gente precisa primeiro saber como que é a estrutura da janela do Word. Tudo bem? Então assim, a janela do Word, ela se forma por vários componentes e é aí que a gente vai entender quais são esses componentes e que é muito importante entender quais são esses componentes. Tudo bem? Então a gente vai estar falando sobre isso. Beleza, pessoal? Eu estou aqui já falando para vocês o que a gente vai falar. Então a gente vai falar sobre a estrutura do Word, que são os componentes que formam a estrutura, que formam a janela. E agora a próxima parte do vídeo eu vou estar mostrando a janela do Word e vou estar mostrando os componentes que a gente vai estar falando e que a gente vai estar pesquisando para a nossa atividade de hoje. Beleza? Vamos lá? Então, pessoal, aqui é o meu computador. E aí eu vou abrir agora o Word, é só vir aqui no botão iniciar, no computador, vem aqui no Word. Caso o Word não esteja aqui, né, eu posso vir aqui, digitar o Word, que vai aparecer e eu clico nele e ele vai abrir. Aqui é o meu Word, tudo bem? E como a gente está falando sobre a estrutura, tá bom, gente? Eu vou mostrar aqui quais são os componentes que formam a estrutura, tudo bem? Eu vou citar só alguns, senão o vídeo vai ficar muito grande. E no documento em PDF eu vou estar mencionando todos os elementos que eu vou estar oferecendo e que eu vou estar exigindo de vocês. Tudo bem? Então, um dos componentes que eu sempre exijo de todos os meus alunos, né, que fazem as minhas aulas de informática e um dos primeiros componentes que eu falo é essa área branca aqui. Então, essa área aqui se chama área do trabalho. Então, esse pode ser o primeiro componente que forma a janela do Word, tudo bem? Então, essa folha branca aqui é um componente que se chama componente área de trabalho. É onde a gente digita todos os nossos trabalhos, tá bom? Por exemplo, outro componente que a gente pode estar citando que forma a janela do Word é essa daqui, ó. Vou estar bem, deixando bem aqui. Essa daqui, ó. Essa barrinha toda aqui que tem esses rabiscuizinhos aqui, ó. Tá vendo? Essa barra aqui se chama barra de rolagem, tá bom? Vou botando a seta aqui, pra vocês darem uma olhada aqui, ó. Barra de rolagem. Então, essa barra aqui serve para eu baixar a folha, botar a folha pra baixo e levantar a folha. Então, é outro componente que forma a janela do Word. Outro componente que eu posso estar mencionando é um componente que se chama zoom, tudo bem? Eu vou estar dando uma chegada aqui, ó. Deixa eu focar. Deixa eu ver se foca, gente. Focou. Focou? Focou. Tá vendo esse 100% aqui, ó? 100%. Focou agora. 100%. 100% e pra lá é 0%. Tudo bem, gente? Então, menos e mais. Aqui é o zoom, aonde eu posso chegar a 100% e deixar a folha muito grande e enorme. E onde eu posso deixar 0%. Onde eu posso deixar a minha folha bem pequenininha. Então, também o zoom é outro componente que forma a estrutura do Word. Tudo bem, professora? Existem outros componentes? Existem outros componentes. Nesse meu Word aqui não tem a régua. Eu posso estar colocando. Mas a régua geralmente fica aqui, ó. Aqui em cima, na parte superior, tá? Da folha. A régua serve pra gente configurar o espaçamento da folha. Então, também é outro componente do Word. Tudo bem? Essa parte aqui vermelha minha, que tá escrito Microsoft Word, já é outro componente. Que é um componente que se chama título do Word. Tá bom, gente? Então, todos esses nomes que eu mencionei são componentes do Word. E que eu estarei agora mencionando num documento em PDF pra vocês. E que agora eu estarei... E nesse documento estará a atividade do dia. Tudo bem, gente? Espero que tenham entendido. E nesse documento em PDF vai estar mais explícito, mais explicado ainda. O que eu tô passando pra vocês no vídeo. Beleza? Espero que tenham gostado. Espero que tenham entendido. Caso tenham alguma dúvida, é só pedir à tia Jaque pra me sinalizar que eu estarei explicando novamente. Beleza? Até o próximo vídeo.